Fala combatente, tudo bem? Aqui o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre uma alteração importante que veio no edital da SPSEX aqui com relação às cotas, as vagas reservadas para os candidatos negros. Eu já fiz aqui no canal uma análise completa do edital, também fiz uma análise mais resumida e fiz um vídeo falando sobre especificamente as cotas, explicando para você como você faz para colocar lá se você é cotista ou se você quer concorrer às vagas de cotistas ou não na sua inscrição, expliquei como você faz a sua inscrição também, mas eu quero chamar a atenção para você para esse detalhe que é muito importante. Por quê? O que acontecia? Nos últimos anos, se o candidato fosse lá, colocasse que ele era negro, ele concorre às vagas destinadas aos cotistas e se ele for aprovado, ele vai, passa por todas as etapas do concurso e aí ele vai para uma heteroidentificação. Na segunda etapa, que é o quê? É uma comissão que vai avaliar, através das características físicas dele, se ele realmente é negro ou não. E aí o que podia acontecer? Podia acontecer desse candidato ele ser realmente aprovado nessa heteroidentificação, e aí ele prosseguiria normalmente no concurso, então ele iria se matricular tranquilamente. Porém, poderia acontecer dele ser reprovado, dele não passar na heteroidentificação. Aí ele poderia entrar com recurso e tudo mais, mas e aí o que acontecia? Se ele mesmo entrando com recurso continuasse sendo reprovado, por exemplo, o cara era um cara bem branco mesmo, foi lá, colocou que era cotista, chegou na heteroidentificação, ele foi reprovado. Aí o que acontece? Ele entra com recurso, é reprovado de novo. E aí ele era reprovado do concurso, ele não concorria mais às vagas, ele era reprovado do concurso de uma vez por todas. Mudou isso no edital da EA, no primeiro edital que abriu esse ano, a gente viu isso, inclusive quando eu fiz a análise com a Sargento Salota, a gente achou bem legal essa mudança, e mudou também no edital da ESPSEC. Se você vir aqui no artigo 133, você vai ver aqui, os candidatos negros cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação concorrerão às vagas de ampla concorrência em iguais condições, em ordem decrescente de nota final, salvo se comprovada má fé da autodeclaração. Tá bom? Então, se você colocar lá que você é negro, e aí beleza, você foi aprovado nas vagas dos cotistas, chegou na heteroidentificação, se você for reprovado, se a comissão lá determinar que você não é negro, você pode entrar com recurso, normalmente, tranquilo, e se mesmo no recurso você for reprovado, você passa aí a concorrer nas vagas da ampla concorrência, tá bom? Então, você passa com a sua nota a concorrer nas vagas destinadas à ampla concorrência, como se você não tivesse colocado cota no início, na sua inscrição, tá bom? Então, uma coisa bem legal que mudou, e eu queria agradecer ao Roland, Roland Santos, que é um inscrito aqui no canal, que foi ele que me chamou a atenção para esse detalhe aqui, num comentário que eu fiz lá, e ele me corrigiu, muito obrigado, Roland, falando sobre isso aqui, eu agradeço imensamente e fico muito feliz de estar sendo corrigido por um inscrito aqui do canal, um comentário construtivo, legal, bacana, bom, às vezes a gente tem alguns comentários aqui no canal que não são muito legais, não são construtivos, pessoas querendo saber mais do que realmente sabem, mas não foi o caso do Roland, ele foi lá, viu o edital e me corrigiu, e foi muito bacana a sua colocação, muito obrigado, tá bom? Então, fica aí o recado para vocês, e lembre, você tem que ler o edital, tá vendo aí a importância de você estar lendo o edital, de você estar buscando informações sobre o concurso, tá? E lembrando que se você quer fazer parte da Tropa Elite 1000, se você quer se preparar para o concurso da SpaceX com o Elite 1000, vem com a gente que ainda dá tempo, o primeiro link aqui, na descrição você vai ter acesso ao nosso curso com desconto, usa o cupom PREP2023, tá certo? E lembrando que o nosso curso tem dois anos de acesso, então você vai pagar uma vez só, e vai ter dois anos de acesso ao seu curso, e esse pagamento pode ser dividido em até 12 vezes no cartão. Tranquilidade? Então é isso, deixa aqui nos comentários se essa informação foi útil para você, vai na missão e até a próxima. Tchau, tchau!